Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. O show de hoje em dia você mistura tudo ainda, né? Mistura tudo. Faz o repertório do show, como é que tá hoje. Coisas velhas. É mesmo. Vamos pro pagode, vai pra Mercedes-Benz, vai pro Arlindo Cruz. É mesmo, cara. Vai pra todo canto, Brito. Eu gosto disso, sabe? Vai pro Legião Urbana, vai, enfim... Navegue em tudo, né? Vamos fazer a festa. E tem um repertório já fixo assim? Ou na hora também tu meio que... Tem boa parte do repertório que é fixo e tem uma boa parte também que a gente fica mexendo e sentindo. Vai vendo o que a galera gosta, o que a galera quer, né? Vai vendo, né? Você tem hoje um... Pode, pode. Ah, pode falar já sobre isso? Sim, ótimo. Viemos aqui, viemos aqui pro Rio, aliás, pra pedir auxílios aos grandes cabeças gordas aqui do Rio de Janeiro, aqui, né? Já foi numa galera forte aí que eu tô sabendo, né? Vamos contar pra galera, né? Poxa, foi muito legal o nosso primeiro contato pra falar sobre isso, né? Tô falando do Lelê e do Bruno, né? Sim, Bruno Cardoso e Lelê... A gente fez uma... Era pra eles já estarem nesse projeto do Sunset, né? Mas os ventos trouxeram eles agora aí, pra eles pegarem a partir de agora, né? Pra gente ir junto e eles auxiliarem tanto na formação do repertório quanto a formação de um novo projeto, né? Além desse. Então, poxa, vai ser um prazer a gente trabalhar junto, né? E tá convivendo com esses monstros aí da música, né? Eles têm tanta história também pra somar junto, né? Sim, e eles são super também cabeça aberta no sentido de, pô, curtem outras coisas, né? Então isso vai ser legal pra trazer pro projeto, né? Isso fez com que eu procurassem eles, sabe? Legal. E vai ser pra um DVD, alguma coisa assim? A gente tá, a gente tá. Tá vendo? Estamos ainda jogando coisas aí pra gente achar o melhor caminho pra essa nova história aí. E aí já fizeram o primeiro contato ali e tal, o Maru? Não, como eu disse, era pra eles estarem nesse. A gente fez reunião ali atrás pra eles já estarem nesse. Só que ventania pra lá, ventania pra cá e agora eles... Protelou um pouco, atrasou um pouquinho, mas vai rolar, né? É. E pra galera acompanhar o... É no Instagram mesmo que a galera segue mais lá o teu trabalho, né? Sim, é. Eu tô em todas as redes sociais, como o Sam da Mi, né? Eu sou o Sam e a Mi é uma homenagem que eu fiz à minha avó. Minha avó a Mi, né? Então, você é de quem, bem? Eu sou o Sam da Mi, né? Ah, sim, entendi, entendi. Descalvado é uma cidade pequena que quando as pessoas não te conhecem, elas perguntam de quem você é. É verdade, isso é bem comum mesmo, né? Ah, o João da Maria, né? A Maria do fulano, né? Cara, tem muito isso. Todos me conhecem por Sam, eu me apresento por Sam, meus amigos, minha família toda me chama de Sam. Sam da Mi. Eu sou o Sam da Mi. Então, é Sam da Mi ou Sam da Mi oficial em todos os lugares. No Instagram, tu curte, assim, mexer e tal? Uma coisa que tu se adaptou fácil, assim? Curto, curto, adoro. Adoro. Desde o começo do Instagram, enquanto eram fotos, né? A gente colocava fotos. Daí o Instagram é uma grande ferramenta hoje, né? Sim. Pra quem é músico, né? Pra quem trabalha com arte, é fundamental, né, cara? É fundamental. E interage com a galera. A venda de shows, né? Muitos dos meus shows chegam pelo Instagram, né? Lá no direct e tal. Inclusive, quem quiser contratar o show é... Pelo direct. Direct mesmo? Chega no Instagram ali, me manda mensagem, vai ter telefone ali de contato pra encaminhar. Já fica tudo lá registrado pra galera seguir e tudo mais, né? O telefone do escritório e tudo mais. Tem algum outro assunto que a gente esqueceu, Fabão? Qual o projeto lá de São Paulo vai começar em março? Ah, em março a gente começa um projeto aos domingos, na Casa Flutuar, que fica na Vila Olímpia. É Vila Olímpia lá, né? É uma casa muito legal. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.